Olá pessoal, mais uma canção. Essa canção é uma canção nova, viu gente? Foi escrita o ano passado, lá nos Estados Unidos. Foi escrita essa canção lá, juntamente, eu, Ando Silva, juntamente com Rob Salmara. Deus nos abençoou também essa canção. E é uma canção que eu gosto muito dela. Vou dar um pedacinho dela aqui pra vocês ouvirem. Fio, você está sofrendo E não encontra solução Fio, hoje eu venho aqui Eu quero te estender as mãos A sua luta eu sei que é grande Mas hoje eu vim pra te ajudar Na sua história eu entrei Pra não ver você mais chorar Nas ruas, agora eu entrei Pra não ver você mais chorar Fio, eu bati na terra Também padeci O meu próprio povo Que me destruí Foi meu pai amado Que me resgatou Filho, todas as ruas láguas Posso apagar Toda a sua vida Posso transformar Pois sou Jesus Cristo Eu sou o Salvador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.